E aí pessoal, tranquilidade, Marcelo Bildroni quem vos fala e no vídeo de hoje vamos fazer mais um voo rasteiro, com ele que é sucesso desde seu lançamento, ok? Mas antes da gente começar a narração neste voo rasteiro, tranquilo e calmo, neste belo jardim, neste belo local gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal já de bate pronto, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sino de notificação para receber aviso de novos vídeos, deixar o seu comentário, para juntos estarmos interagindo e compartilhe nas redes sociais com seus amigos, Instagram e Facebook, BildroniHobby1972, ok? Nessas duas plataformas a gente posta uns vídeos diferentes do que tem aqui no Youtube, ok? Então, por gentileza, faça uma visita até lá que com toda certeza ficarei muito grato Pessoal, estamos aqui fazendo aquele voo tranquilo e calmo naquele drone que é na mão, ok? Modo normal, claro, tranquilo, explorar bem os detalhes, fazer aqueles movimentos suaves que a gente está acostumado nos drones tradicionais e aí não foi diferente Com toda certeza explorando nos detalhes, esta máquina que produz para nós aí esta bela imagem Claro, sua câmera poderosa, todas aquelas especificações que este equipamento tem para oferecer ao seu usuário, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho do mais recente lançamento da DJI O DJI Neo, que é um micro Avata, né? Podemos dizer assim? É um micro Avata Inclusive aí, quero mandar um alô aí para o VKF Drones, diretamente do Sul Que postou um voo manual com o DJI Neo Que se você olhar, se ele não narrasse, você poderia falar que era o Avata 2 Cara, o dronezinho vai bem no modo manual Não dá para apertar ele muito, né? Mas ele vai bem no modo manual Funciona super bem Se tu aperta ele muito, ele já dá o i-a-o-tambo na hora, tá? Então, não... Bom, não é para isso, né? Mas dá para fazer um voo bem legal, cara Bem legal, aí, ó Estou fazendo voo, ó Aí estava rápido, meu Já estava muito rápido Só que ele dá umas perdidas de sinal É que eu estava lá atrás da casa, né? Dentro do quarto Aí fica difícil exigir muito Mas olha ali, ó Passa bem, cara Vai embora, ó Então o dronezinho voa liso, né? Não tem vento nenhum, né? Aqui não tem um vento para soprar a orelha Então está perfeito, né? Uma excelente para voar o FPV Maravilhoso Então ele vai bem Eu já mexi nos rates dele Já está, já configurado, já Está melhor, está um pouco arisco, hein? Tem que melhorar Mas ele vai bem, cara Vai bem O dronezinho no modo... É, que não adianta Com o controle e o óculos, cara É outra vida, tá? É a mesma coisa Se tu montar um cinewap pequenininho Para fazer voo Mesma coisa Pena que a câmera dele Podia ser um pouquinho melhor, ó Mas ela de dia é mais bonita De dia ele é bonita a imagem Mas se a câmera dele fosse a do Avata 2 Baca Meu Deus Esse dronezinho ia ser um... Um sucesso Total Ninguém ia comprar o Avata 2 mais Para fazer a imagem Ó, cara Ele vai super bem, meu Ó, em modo manual, cara Olha isso, cara Olha os buracos Que dá para entrar com ele Eu passo o Avata 2 aí, ó É meio difícil Mas vai, ó E, cara Vai super bem, cara Vai super bem É Vai de boa É um excelente droninho Para quem quer começar, ó O FPV, então Tá aí Maravilhoso Fez um voo super, super legal Hubsan Eu tenho pensado de entrar em um desses grupos Dá um alô, ok Do grupo Desapegos Drone Racer, tá Unidos por Drone também Esses dois aí É... Aliás Grupo Unidos por Drone Dá um alô se você quiser entrar Que a gente é administrador lá, ok Os demais é só a gente conversar com os ADMs Que eles mandam o link E você aí acaba participando Queria frisar esse aqui, ó O grupo Desapegos Drone Racer É onde a galera compra e vende lá Drones Racer, né Tudo ali voltado para a linha Racer, ok Grupo do Tio DVD É um alô especial para a galera E o grupo Drone Cia Drone Cia Amigos Esses grupos aí são que eu faço parte E um abraço para todos aqueles Que eu não faço parte também, tá certo? Pessoal, bem legal aí, ó Já falei, vou subir um pouco mais o drone Fiz um voo aí nessa praça Bem legal E agora, pessoal Este empreendimento aí Eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado Explicando para vocês Que é uma grande conquista aí Para o povo da Zona Leste Especificamente aí O povo da linda Itaquera, ok Toda vez que eu falo Coab 2 Agora eu lembro do Pablo Coab 2 eu lembro do Pablo Não vou mais dar continuo Não vou me aprofundar mais Porque não tem necessidade, ok Então, ó Este espaço aí É um espaço público Que com toda certeza Trouxe e vai trazer ainda mais Depois que estiver pronto 100% Uma grande Uma grande importância, né Para as pessoas que moram nessa região E os que moram distante também Pode se deslocar até aqui Porém, eu vou fazer um vídeo específico Desse local Explicando no detalhes Para vocês Do que se trata Mas é um empreendimento público Onde ali a população vai ter acesso Vai ter um monte de atividades Cursos, etc Aí, ok Empreendimento público Que vai ter muita utilidade Para a população Só o drone Olha a fininha que eu tirei aí Da plantinha E é na mão, né Um drone na mão Estou começando a gostar Desse equipamento aí Mas continuo Com a mesma opinião Não se compara A um voo Com drone racer, ok É mais solto O drone racer Atinge mais velocidade Tem mais agilidade Enfim Conforme você configura ali Os pits Os rates Ele vai te obedecer ali Com toda certeza Conforme o ajuste Que você fizer No equipamento Certo? Pessoal Aí eu já vou cortando Aí o segundo vídeo O segundo take Já num outro espaço O primeiro Eu parei ali na praça Para mostrar um pouquinho Para vocês Certo? O voo E agora aí Eu já levei o carro Para lavar Aí eu estou no lavar rápido Levei o carro Para lavar O carro estava sujo Leva Vou aproveitar E vou terminar De gastar A bateria A bateria estava em Acho que 70% 70% Falei não Vou voar mais um pouquinho Essa bateria E pousar nos 30% Aí fiz mais um voo Neste local E realmente Você tem toda A visão Esse estilo de voo É muito interessante Que você vê no detalhe O que tem ali Na sua frente Conforme eu disse No vídeo anterior É como você estivesse ali Dentro Do drone É literalmente isso É um voo ali Onde a sua visão É bem nítida ali Ok Então você Fica atento a tudo Tudo que tiver Na sua frente Ali você tem Uma fácil visualização Você consegue enxergar Nitidamente E aí com certeza Proporciona para nós Essas imagens Incríveis Incríveis E aí passeando Fazendo aquele voo Bem panorâmico Na manhã Na calma Drone super seguro Super seguro Ok Então Foi bem legal Agora pessoal Nesse próximo take Que vocês vão ver aí Na minha próxima manobra Eu entro Na quadra do colégio E aí um aluno que vê Vocês vão acompanhar comigo Daqui a pouco É nesse retorno aí Eu vou estar fazendo o retorno Não vou adiantar Vamos ali simultaneamente Fazer essa narração Aí eu volto E vou me direcionar Lá para a quadra Da escola Onde a galera Estão jogando vôlei E aí pessoal Fui baixando A altura Repara comigo aí Galerinha jogando vôlei Falei Ah vou chamar a atenção deles Um pouquinho Se esse jovem Joga a bola Que ele ameaçou Com toda certeza Ia ser strike Olha lá Eu já lembro O que Deixou embora Essa galeria De hoje Tem uns pensamentos Diferentes Eu falei Vamos embora Não vou mais Passar perto Com o drone Porque A primeira Ele ameaçou Na segunda Eu acho que Já ia ser Strike Pessoal Muito obrigado Por assistir comigo Este vídeo Fiquem todos com Deus Já vamos chegando No pouso E até a próxima Toda sexta-feira Às 11 Vídeo Novo No canal Do drone Valeu demais Fui